Na região noroeste de Goiânia, cinco pessoas foram presas por homicídios no período de uma semana. Danuz, é isso mesmo? Isso mesmo, Michele. Foi a Polícia Civil que cumpriu um mandado de prisão temporária nesta terça-feira contra o suspeito de ter matado no setor Green Park, aqui em Goiânia, de ter matado Carlos Eduardo Fortunato Cutrim, no dia 14 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, a morte teria sido motivada por uma briga entre facções criminosas e vendas de entorpecentes ali na região noroeste. Além da prisão do suspeito de ter matado o Carlos Eduardo, outras quatro pessoas também foram presas na região noroeste pela Polícia Civil, todas elas com a suspeita de envolvimento em homicídios. Mas não tem detalhes sobre esses inquéritos, porque eles ainda estão correndo sobre sigilo de justiça. Afinal, a polícia vai continuar trabalhando para tentar identificar pessoas que também participaram desses crimes. Michele? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.